No Brasil morrem mais pessoas no trânsito do que por outras causas graves, como câncer, doenças cardiovasculares e até homicídios. Criado na promulgação do Código Brasileiro de Trânsito, o Dia Nacional do Trânsito é comemorado todos os anos no dia 25 de setembro, com o objetivo de promover a conscientização entre os motoristas. Alexandrina conta que já se envolveu em um acidente por erro de outro motorista e que agora dirige a apreensiva. Já me envolvi, graças a Deus foi algo extremamente leve, mas foi exatamente uma pessoa que estava na minha frente que não sinalizou que ia virar à direita e freou bruscamente. A sorte foi que eu mantive uma distância do veículo e deu para cortar, mas o veículo que vinha atrás de mim entrou no fundo do carro da frente e foi muito desagradável. Eu me sinto extremamente insegura, principalmente com os motoqueiros, que cortam o carro tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. A maioria dos motoristas também não dão faixa, não dão sinal de trânsito ao entrar para a direita ou para a esquerda, então o trânsito é extremamente inseguro. Eu já vi, inclusive, motoristas de moto atendendo o telefone. Então, se para o carro convencional já é um risco muito grande, imagine para um mototáxi, para um motorista de moto. E o telefone celular, hoje ele está na mão de toda pessoa, né? E às vezes a pessoa usa muito o telefone celular para falar e às vezes no trânsito se torna uma arma perigosa. Eu mesmo já falei com o telefone, eu até já bati carro, pancadinha pequena, por causa de telefone, entendeu? Mas é muito perigoso o telefone. Mas é muito perigoso.